Aluguel de carros aqui no nosso estado. Agora, ainda no assunto do Rio Grande do Sul, Roberto está comigo. Bom dia, Roberto. Bom dia, Fernando. Vamos falar da dívida que o governo federal suspendeu, a cobrança da dívida do Rio Grande do Sul que o governo do estado, não, o governo federal concedeu depois de uma reunião em Brasília. Explica pra gente como que ficou isso e tem impacto pra gente aqui, Roberto? Olha, eu acredito que o impacto seja se vale pro Rio Grande do Sul agora, tem que valer pra outros estados que, eventualmente, possam ter uma situação análoga ou, pelo menos, semelhante ao que aconteceu no Rio Grande do Sul. Ninguém quer isso, mas pode acontecer. Os desastres climáticos estão aí. O que está acontecendo na prática? O governo federal quer suspender por três anos a dívida que o estado do Rio Grande do Sul tem com a União. E isso quer que injete 35 bilhões de reais na economia do Rio Grande do Sul. Para as pessoas, para as empresas, enfim, para o governo se reestruturar e esses 35 bilhões virarem os alicerces para o crescimento do Rio Grande do Sul. A gente sabe que é um estado muito rico, muito forte, já foi mais, e que, se o Rio Grande do Sul está mal das pernas, boa parte do Brasil também estará. Não só do ponto de vista de produção de alimentos, mas de produção de bens e serviços, produção de manufaturados, é um estado pujante. Então, tem que fazer isso. Só que eu falo, mais uma vez, e vou repetir isso quantas vezes, vale para o Rio Grande do Sul? Tem que valer para os outros estados da federação e para o Distrito Federal, porque, senão, vai ser uma distorção. E sobre aquela pergunta que você deixou, Fernando, se é o impacto que vai ter em Santa Catarina, que eu ouvi de muitas pessoas, considerando eu que tenho parentes, muitos parentes gaúchos, é de que muita gente de lá está antecipando a vinda que já estava prevista para Santa Catarina. Então, o estado tem que se preparar para isso, tem muitos gaúchos morando em Santa Catarina, de norte a sul, de leste a oeste, e agora a gente vai ter que ver esse impacto. Só que seja gente boa, que vem aqui para trabalhar, que vem aqui para reerguer a vida. E é isso que Santa Catarina vai poder dar a grande assistência final e dar oportunidade para essas pessoas. Esse é Roberto Azevedo, sempre na opinião do nosso meio-dia. Vou seguir com a Maristé.